Mas eu tô passado mesmo, sabia? Passado Vou lá no Instagram, eu acho que eles gostaram também disso Porque assim, quando eu vi Esse negócio do vídeo Eu vi da Malu Borges, né? Que é uma amiga minha, que tá na internet Que eu gosto muito E ela fazia tipo com paparazzi E sem fala, né? Só, aí eu disse, véi Vou pegar isso aqui, e aí vou incrementar do meu jeito Vou colocar fala, vou colocar outras coisas Vou colocar drone, vou colocar Sabe? E realmente o Elnivão fica, às vezes Eu digo, não, eu não quero perceber quando ele tá me filmando Então muitas das vezes nem eu tô sabendo Quando ele tá filmando, então ele tá livre pra pegar várias coisas Que eu tô realmente natural E aí virou uma coisa diferente E aí virou uma coisa Carrinhos Mais de C Tá muito massa, daqui a pouco vai sair mais um pra vocês Tá massa, tá massa Sai já! Fabrício, essa capa tá pra sair já faz dois anos, né? Mas agora vai sair de novo Era pra sair do meu casamento, não saiu Mas agora, vai sair como? Agora vai sair Daquele jeito Daquele jeito Parece que foi pintado pra essa capa Eu gosto de... Não foi? Não foi pintado pra capa? Foi pintado pra capa Gente, cuidado Ana Winter tá bem ali atrás, viu? Observando tudo Cabeças vão rolar Aí eu aprendi fotografando Você tá se arrumando Quero você também nessa capa Gente, tem que entender Que tem coisas que servem pra Carlinhos Tem coisas que vão servir Só pra mim E que eu sei literalmente respeitar o espaço dele Assim como ele sabe respeitar o meu espaço E não necessariamente precisa um estar em outro Ou também tem que estar Pra reprovar algo Pra ter que... Entendeu? Eu não tenho esse problema de prestigiar De aplaudir O meu marido De enfatizar ele Não só ele Como outros amigos meus Que estejam fazendo um trabalho foda Um trabalho diferente Eu curto, eu comento Eu prestigio Assim como eu sei também Quem faz isso Quando eu estou fazendo algo muito grande E muito importante Entendeu? Eu com esse problema Não sofro de jeito nenhum Graças a Deus Olha o Luque Que pediu pra mim colocar Um clipe de pijama Não foi ideia Ai meu filho Do jeito que eu tô hoje Com a coragem Que eu tô hoje Já vai ser aí mesmo Esse edredom é alegria Ó Se anima Tá lindo Tá lindo Ó Fazer aqui agora na cama Se joga Fazer assim Ó A gente já está acostumado Não é muito Deixa eu ver Calenta Desse jeito é fácil Né Pinho Fotografar É Que que é desse pijama Foi o seguidor Foi o seguidor Foi o seguidor Foi o meu garçalho Tá Eu um outro de pijama Esse problema é esse Tem o chechinho É Tchê 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 Gostei Aqui é o Teu Que mais? Ah não pode É Parabéns Com o som? Ai beija ele Ai Você viu? Puxa pra trás tudo isso aqui. Sua? Aí deu, aí deu, aí deu. Vai, vai. Faz isso não, fica beijando. Eles arrasaram hoje, hein? Arrasamos, não foi, Cacá? Não foi. Eu tô torando, não foi? É torando, eu não sei. Torando é mais quente, é mais caro, hein, Andréia? Ah, eu gosto disso aqui, olha. Carninha assada. Carninha assada, com feijão, com feijãozinho. A gente falando que eu sou o xodó da Pan. E a Lu, o xodó dela é o Carlinhos. Já dá mais um dia, são seis anos. São seis anos, eu tô com o tempo com vocês. Vai fazer dois. Vai fazer dois anos ainda que eu tô com a... Olha tudo que a gente já fez. E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou. Daqui pra sempre é só o começo. E vamos calar a boca do mundo. Já calou. Já calou. Já calou. Elas são minhas meninas, minha assessoria de imprensa, Pâmela e Alô Barbosa, que são as melhores do mundo. Vocês já foram da assessoria do Silvio Santos? Ana Maria Braga, Daniel, Tanta Gente. Roupa nofa Raça negra Oswaldo Montenegro Gugu Xuxa Daí eu tô Fazer dois anos ainda que eu tô com elas Dois anos Dois anos ainda que eu tô com elas Elas já abriu tantas portas pra mim, não foi? Abaixo de Deus Só o começo Só o começo Ah, eu tô ansioso pra trabalhar, amiga Pro meu programa, juro, pra gravar, pra produzir Eu não sou uma pessoa De ficar ociosa Que nasci pra ficar ociosa, sem fazer nada De ficar esperando As escadas do céu Por isso que você conquista tudo Amigo, amiga Eu curto o momento, eu curto o descanso Mas eu sou muito produtivo, eu gosto de trabalhar Demais, e outra Mente vazia, a oficina do diabo O momento que eu fico mais sem fazer nada É quando eu fico pensando um monte de bestilha Aí fico triste, aí fico pensando um monte de E pijama só tô por causa das fotos Acabou? Quanto tempo? Um Tô me enxugando aqui Você fez 50 minutos de vídeo? Eu tô começando em postar uma versão 2 no meu Com 10 minutos Não, sem minha utilização de jeito nenhum Não existe Você postar imagens minhas sem perguntar Se qual é Fica essa parte Adianta Você botou minhas conversas Confidencial Foi corte A galera quer saber tudo Sim, mano Tem galera que sabe tudo não Pra saber de minha vida toda Deixa esses aqui Eles vão viciar Isso aí Muito bom Muito bom Muito bom Quanto tempo deu aí? Tá perfeito assim Deu 8 e 20 Não, não Até 7 O povo quer 7 Ai, tá lindo esse Vocês vão amar Mas pensando bem Quem assiste 5 Assiste 10, né? O que que eu espero de você pra almoçar? Não, só você daqui Quando eu me entregar o vídeo Fecha Quero postar esse vídeo Em 5 minutos Tô morrendo disso? Não dá tempo pra eu comer? Como é? Dá tempo pra eu comer? Antes de postar? Termina o vídeo, querido Eu também tô com fome Eu também tô com fome Bora Andréia 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 Pra não dizer que eu sou ruim Olha Comidinha Uma água Pra não se calar Vamos Volta a trabalhar Só vai almoçar Depois que eu entregar O Brasil O Brasil só sobrevive Depois desse vídeo Toma Quero ficar que é bom Já faz dieta Isso Tome água Pra não gasgar Sim Aí Tá ótimo Bom trabalho Terminado Seis minutos e cinquenta Não, até agora eles assistem Pra dar almoçar Tomei Assim Tomei Tomei Tomei